Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou responder as perguntas que vocês deixaram lá na caixinha de perguntas do Instagram, que eu deixei lá nos stories. O vídeo hoje é dedicado somente a perguntas de introdução alimentar, então eu vou responder tudinho que vocês perguntaram por lá. E se você é novo por aqui, não esquece, se inscreve no canal que é super legal, que tem várias diquinhas, já deixa o like nesse vídeo também. E passa lá no meu Instagram pra participar dessas perguntas e respostas que eu trago tanto aqui pro YouTube como faço lá no Instagram também, tá bom? Feito isso, então vamos pro vídeo. Então vamos começar, gente. Vou deixar a pergunta aqui pra vocês acompanharem junto comigo, vou ler e já vou reto pra resposta, tá bom? Pra gente não se enrolar muito, eu consegui responder um monte aqui. Ele teve algum momento que não quis comer e sim, aqui em casa é bem comum quando tá saindo um dente do Gael é tira e queda, ele fecha a boca e ele não quer comer mais nada, ele não aceita nada. Alguma coisa assim como fruta, algumas coisas assim mais geladinhas, que alivia a gengiva, ele gosta, só que nesse frio que tava fazendo agora, quem me acompanha lá no Instagram viu, tava nascendo um dentinho no Gael, ele ficou bem irritado, tava fazendo muito frio. Então até essas frutinhas ele não tava querendo muito. Agora passou, já, já saiu o dentinho dele, então ele tá com quatro em cima, três embaixo e agora então ele voltou a comer normalmente. Ele no geral ele come muito bem, só mesmo quando tem essas coisas atípicas que acontecem, né? Que é um dentinho nascendo ou passando por alguma crise, alguma coisa, ou quando a gente até sai de casa, assim, muda muito os horários dele, aí ele se recusa a comer, ele fica um pouco mais irritado nessa parte ali, ele não quer aceitar muita coisa. Mas é basicamente por conta disso. Qual o seu cronograma alimentar pro Gael? Então ele toma café da manhã, almoça, toma o lanchinho da tarde e janta. Às vezes, né, que o negócio é que a gente se alinhar ao bebê, quando o Gael tava agora nessa fase de dentição, por exemplo. Ele não queria almoçar muito bem, então ele ganhava o lanche dele mais cedo e ganhava o segundo depois, mais ou menos no horário que eu sempre costumo dar. Faço a janta dele, às vezes ele não comia muito bem na janta, porque é comida um pouquinho mais quente, ele não aceitava bem. Dava um lanche depois da janta também. Então fazia esse joguinho aí pra ir equilibrando e ele ir comendo mais quantidade. Mas no geral é isso, é sempre café da manhã, almoço, lanche da tarde e janta. E como eu falei, conforme ele vai comendo aí, eu vou dando um lanchinho intercalado entre esses outros ali pra conseguir que ele coma bem. Dica de receitinhas saudáveis, bolacha, bolo, torte, etc. Então, de bolacha eu tenho um cookie muito legal, deixa eu achar aqui a receita, gente, só um pouquinho. Então de bolacha eu tenho uma receita muito legal que eu faço aqui em casa pro Gael, eu ainda não trouxe nem aqui pro YouTube, nem pro Instagram. Mas comentem aqui embaixo se vocês querem, eu posso trazer pra vocês aqui, mostrando o preparo e tudo mais. É muito simples de fazer, anota aí que eu vou passar a receita. É uma banana, uma colher de pasta de amendoim, aveia de 5 a 6 colheres de sopa e uma colher de sopa de coco ralado. Você vai misturar tudinho, 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 deixar por um minuto no micro-ondas ou por 10 minutos no forno convencional. Então assim, é muito simples, muito fácil, muito prático de fazer, não vai praticamente nada de ingredientes, né, gente? É tudo que a gente tem em casa, bem facilzinho mesmo e eu adoro essas receitas, assim, que bota um aqui, dois ali e já tá pronto. Detalhe só que essa receita pode ser ofertada a partir de 9 meses do bebê, tá bom? De bolo já tem vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui embaixo no box de informações, uma receita de bolo muito legal. E de torta eu não fiz ainda uma torta saudável, gente, mas eu vou pesquisar receitas pra trazer pra vocês. O Gael aceitou bem os talheres? Quando que você começou a oferecer? Amo vocês, gente. Muito obrigada pelo carinho, a gente ama vocês também. E assim, sobre os talheres, eu sempre incentivei o Gael a usar os talheres desde que começou a introdução alimentar, pra ele se familiarizando, não necessariamente utilizar, mas tá ali presente o talher, pra ele entender que isso dali é pra comer. Não tem nenhum problema dele comer com a mão, eu ofereço pedaços maiores pra ele comer com a mão mesmo, e também pedaços menores pra que ele consiga pegar com a colher ou com o garfinho, que ele já tá começando a comer com o garfo também. Tem até uma foto no meu Instagram que foi a primeira vez que eu ofereci banana pra ele, ele já tava comendo com a colherzinha. Então assim, gente, eu sempre fui ofertando pra ele o uso de talheres, nunca forcei a nada, sempre eu demonstrei como é que usa, e deixava ele livre ali pra explorar, tentar utilizar, vai fazer lambança, vai fazer sujeira, isso é inevitável, mas já é um incentivo pra eles começarem a usar. Gael agora já tá usando muito melhor a colher, já tá conseguindo levar e comer bem direitinho, fazendo um pouquinho menos de lambança. Mas ele ainda tá no caminho, tá? Ele não tá comendo 100% bem ainda. Mas ele já tá ali bem familiarizado com os talheres. Outra dúvida aqui é como começou a introduzir colheres, dicas, gente? É basicamente isso que eu falei, é sempre ir demonstrando como é que se utiliza. Tu pode dar uma colher pro teu bebê e segurar a outra colher, então tu vai dando pra ele comer, e demonstrando pra ele conseguir ter essa autonomia e conseguir comer com a colher sozinho também. É sempre ir colocando e ofertando pra ele, uma hora ele vai conseguir pegar e levar certinho, obviamente que tem um dia que ele vai jogar a colher longe, isso é normal, acontece por aqui também, super tranquilo. Mas daqui a pouco ele já vai entendendo que a colher é pra comer. Como eu falei, eu fui oferecendo logo que começou a introdução alimentar, não tem regra. Você pode ir oferecendo conforme você se sentir confortável e o teu bebê for aceitando. Qual o primeiro alimento que ofereceu pra ele? Qual o primeiro que ele gostou e qual o que não gostou? Então o primeiro alimento que eu ofereci pra ele foi batata e brócolis. Tem vídeo aqui no canal com o primeiro almocinho dele, vou deixar aqui pra vocês linkado no botão de informações. E ele gostou bastante de batata, então um dos primeiros alimentos que ele gostou muito foi batata. O que ele não gostou eram dois, banana e ovo. Ele recusava banana e ovo. De resto ele tava comendo super bem. Como temperar a comida do bebê antes de um ano? Estou tendo dificuldades. Vou deixar aqui pra vocês uma fotinha de temperos naturais que a BLW disponibiliza pra gente. Eu tenho um aplicativo pra ter ideias de receitas e tudo mais. E é bem legal, que é bem informativo. Não é publi, poderia muito bem ser, mas não é publi, tá gente? Só recomendando mesmo de mãe pra mãe, tá? Lembrando que antes de um ano, nada de sal, só temperos naturais. Twist Shake. Não encontro o material onde indicou como comprar. Eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês porque eu acabei de comprar um novo kit pro Gael da Twist Shake. A gente tem o kit Sims, agora comprei o kit branco. Não com o jogo americano todo de novo, mas só os pratinhos porque, sério gente, a gente usa muito. O material é muito bom, de muita qualidade. Eu tava precisando comprar uns pratos pra ele com divisória, então eu acabei comprando do mesmo. Porque assim, o negócio lá da Twist Shake tem o jogo americano mini, tem o jogo americano normal, que é um grandão assim. E com três tipos de pratos. Tem o prato com boca, o prato com divisória e o prato raso sem divisória. Eu comprei o jogo mini, que cabe no cadeirão Jelly, da Safety First, que é o que a gente tem aqui em casa. Cabe super bem. Muita gente tem dúvida se cabe o jogo mini e cabe tranquilamente. E assim, gente, se tu for comprar o jogo grande e tá com dúvida se tu vai comprar mais prato e vai caber nisso dali, vai. Porque o encaixe, tu rosqueia assim, na verdade, o prato no encaixe do jogo americano. E o encaixe é o mesmo, tanto do mini quanto do jogo americano grande. Então tu pode ir comprando pratos variados que vai caber tanto pra um como pro outro, tá bom? Não precisa ficar com medo não. Vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês, porque, gente, recomendo pra todo mundo. É muito bom porque a tampa veda muito bem. Ele pode ir no micro-ondas, tem o jogo americano, então se tu quer deixar pro bebê comer, ele não vai conseguir arrancar do cadeirão ou da mesa que tu for colocar. É muito bom a ventosa dele mesmo, que na verdade não é uma ventosa, né, ele é só um silicone grande assim e ele não consegue arrancar de cima, gente. É muito bom. Tem outros produtos lá também, né, tem copinho, tem mamadeira, tem negócio de colocar o leite em pó, tem outras coisas, tá? Eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês o site que é da Prime Baby, da onde que eu comprei, que é muito legal e eu vou deixar aqui pra vocês. E o que seu pediatra recomendou de alimentos para iniciar a introdução alimentar? Gente, tudo de legumes e frutas, basicamente, assim. A gente começou a introdução alimentar com legumes e frutas, tranquilamente, tem gente que oferece primeiro só legumes e tem outros que oferecem só a fruta primeiro, porque como a fruta é mais docinha, o bebê vai aceitar mais facilmente, mas aqui a gente começou com legumes e frutas misto, né? Tinha dia que era legume, tinha dia que era fruta, tranquilo, daí eu comei muito bem. E até hoje, legumes e frutas é o preferido dele, gente. Você deu papinha pro Gael? Legumes amassados? Sim, eu gosto, sim, de oferecer legumes amassados pro Gael, porque eu gosto de oferecer as diferentes texturas pra ele. Digamos, cenoura. Cenoura ralada, cenoura cozida em palito, cenoura cozida em rodela, a cenoura amassada, um purezinho de cenoura. Gente, eu gosto de oferecer essas diferentes formas que a gente consegue oferecer o mesmo alimento pra ele, pra ele conhecer mesmo as texturas, né? Eu gosto de fazer essa introdução alimentar mista, né? Que se chama ali, que é a introdução alimentar participativa, se eu não me engano. Eu não sou muito apegada a essas coisas, mas eu acho que é isso aí. E é muito legal, gente. Eu sempre ofereci tanto legumes amassados como em tiras pra ele comer e conhecer bem as texturas dos alimentos. Quando começar e como? Gente, quando começar e como? Primeiramente, o teu bebê tem que ter os sinais de prontidão. Eu vou deixar o vídeo aqui embaixo que eu mostro pra vocês o enxoval de introdução alimentar que eu fiz, gente, porque eu comprei todas as coisinhas, deixei lista pra vocês de quantidade. E também comentei sobre os sinais de prontidão que o bebê precisa ter pra começar a introdução alimentar, pra ele conseguir ter o reflexo de gag, pra ele não engasgar. É muito legal, gente. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. E clica aqui que com certeza esse vídeo vai sanar tuas dúvidas, tá? Porque não é necessariamente que o teu bebê fez seis meses que ele tá pronto pra começar a introdução alimentar. Ele precisa ter todos os sinais de prontidão, tá certo? Então clica aqui embaixo. Você usou o método BLW? Qual sua maior dificuldade? E sim, gente, eu faço BLW, faço amassado, a única coisa que eu não faço é bater no liquidificador. Mas eu gosto de fazer receitinhas diferentes pra ele também. A minha maior dificuldade no BLW foi em oferecer a carne pra ele comer, gente. Fazer um hamburguinho, fazia hamburguinho, deixava o frango em tiras e eu oferecia pra ele, gente. Mas a minha maior dificuldade é que meu coração ficava assim, ó, disparado. Porque ele enfiava tudo aquilo lá na boca. Meu Deus, ele vai se engasgar, ele não vai conseguir comer. Com os outros alimentos, assim, frutas e legumes que eu cozinhava, pegava assim, a textura tava ok. Era no cozimento certo, no ponto certo pra oferecer pra ele. Eu não ficava assim, sabe, receosa de dar pra ele. Mas a carne eu sempre ficava um pouquinho assim. E aí eu pegava a carne moída, colocava assim pra ele pegar, sabe, fazer um movimento de pinça e pegar e comer. E ele ia comendo tranquilo, nunca aconteceu nada, nunca ele se engasgou, precisei fazer alguma honobra, nada disso. Mas era uma coisa que apertava um pouco no coração. Tentava, né, ficar o mais tranquilo possível pra não passar essa minha ansiedade aqui pra ele. Mas Gael nunca gostou muito de carne. Até hoje ele não curte muito. Peixe ele adora. Franguinho, de vez em quando, assim, até vai. Mas a carne de gado ele não curte muito. Mas foi assim, a minha maior dificuldade foi eu ver a ser carne pra ele, gente. Principalmente no início da introdução alimentar que ele não tinha dente. Ai, ficava doida. Você também ficou assim? Comenta aqui embaixo pra mim. No começo você conseguia fazer todas as refeições? Como conciliar a hora? Então, no começo, contar pra vocês como é que a gente começou aqui em casa. Na primeira semana, Gael comia uma vez no dia, qualquer hora, independente a hora, o horário que ele tava disposto a comer. Que ele não tava com sono, que ele não tava com a fralda suja, que ele não tava irritado, que não tinha alguma coisa perturbando, que ele não tava super agitado, que ele queria brincar, sabe? Que ele tinha mamado fazia algum tempinho já, que ele não tava com fome. Porque bebê que tá com fome não come. Porque até os seis meses ele só mama no peito, né, ou na mamadeira. Então ele sabe que o leite sacia a fome, não sabe que comida sacia a fome. Então se tu botar ele no cadeirão com ele com fome, ele não vai comer, ele vai ficar irritado, vai ficar frustrada, não vai dar certo. Então assim, procura sempre um horário que ele não tá, não tem nada interferindo. Qualquer horário que seja, seja de manhã, de meia-dia, de tarde, ou perto da noitezinha ali, que tu vai oferecer uma frutinha, alguma coisa, não tem problema. Eu precisava sempre andar ali no almoço ou depois do almoço, que era o horário que o Gael tava bem tranquilo, bem relaxado. Então era mais ou menos nesse horário que eu comecei a introdução alimentar pra ele. Dava pra ele ter um legume, uma fruta pra ele. Nessa primeira semana eu dava um alimento ou dois, tipo brócolis e batata, laranja e manga, banana e maçã ralada, tipo assim, sabe? Dava um ou dois alimentos pra ele intercalados. E na segunda semana a gente aumentou pra duas refeições, então eu precisava pra fazer o almoço e ter um lanchinho da tarde, mas às vezes não dava muito certo o horário, ele ia almoçar uma hora da tarde, ter um lanchinho às quatro, não tem problema. Depois, na terceira semana, aumenta pra três refeições. Café da manhã, almoço e lanche da tarde. Na quarta semana, café da manhã, almoço, lanche da tarde e janta, certo? Então você vai conciliando aí os horários que se encaixam pra ti. Aqui em casa, Gael sempre almoça ali pelas 12 horas, 12 e meia, até uma hora. Mais ou menos é isso, não é um horário comum de almoçar, né? Geralmente é mais cedo, mas é o horário que a gente se encaixa aqui em casa, porque Gael dorme até mais tarde. Então ele levanta, ele mama, ele toma o café da manhã dele e tem que passar um tempo aí, né? Pra ele ter fome de novo e comer o almoço. Então a gente sempre se encaixa ali nos horários do bebê, tá bom? Com o que iniciou a introdução alimentar do Gael? Vou começar por aqui, tô perdida. Então, gente, tranquilo. Fruta, legume, oferece da forma que tudo se sente tranquila e segura em oferecer. Como, por exemplo, eu na primeira vez que ofereci banana pro Gael, poderia já ter oferecido a banana pra ele comer na mão, assim, né? Alguns pedaços da banana. Eu não consegui, gente, eu tive que fazer ela amassada, mas já a batata eu cozinhei e dei pedaços da batata pra ele comer. A melhor forma é a forma que tu te sente segura e à vontade pra oferecer. Que tu não vai ficar receosa em cima da criança ali, morrendo de medo que ela vai se engasgar ou ter alguma coisa, sabe? Faz da maneira que tu te sente tranquila, confortável, à vontade que teu bebê vai comer bem. Aqui tem outra pergunta de por qual refeição começar. Então, gente, não tem mistério. Primeira refeição que teu bebê vai comer na primeira semana, talvez até a primeira e a segunda semana, não vai ter horário. É o horário que ele tiver à vontade e tranquilo pra receber o alimento. Como eu falei, sempre cuidar pra ser um horário que ele não tá com sono, que ele não tá com fralda suja, que ele não tá com fome. Sempre essas diquinhas ali pra gente cuidar e se atentar pra ele conseguir comer melhor. Como lidar com a bagunça da introdução alimentar? Meu bebê tem três meses e já tô com medo. Gente, bagunça é uma coisa que você vai ter que aceitar. Independente da maneira que você for começar a introdução alimentar, vai ter bagunça. O teu bebê vai guspir fora, ele vai pegar na mão, ele vai bater no prato, ele vai jogar longe, ele vai se sujar. Não tem, gente. Ele vai ter sujeira, vai ter bagunça, mas isso é uma coisa que tu tem que aprender a lidar. Não adianta. Quando você começou a colocar o prato para o Gael comer sozinho? Então, tem dias que eu coloco o prato pra ele comer, tem dias que eu coloco os alimentos no cadeirão, na bandeja do cadeirão. Tem dias que eu fico com um prato e vou ofertando pra ele. É mais ou menos como ele tá se sentindo no momento. Tem dias que o Gael não tá querendo comer muito bem. Se eu coloco ele, ele joga pra fora, mas se eu dou na colher, ele come. Então, vou fazendo da maneira que ele vai comendo melhor. Tem dias que ele quer ele comer com a colher. Então, eu coloco ele pra ele, ele vai comendo e ele come bem. Tem dias que não adianta, gente. Então, vou vendo mais ou menos que humor que ele tá no dia, como é que ele tá aceitando melhor e vou oferecendo conforme ele vai comendo. Basicamente é isso. BLW no início faz muita bagunça, você precisa trocar o Gael depois de comer. E sim, BLW faz muita bagunça, gente. Independente da maneira que você for ofertar a comida pro seu bebê, ele vai se sujar, né? Não tem. Mas, BLW faz um tiquinho a mais de bagunça. Não, BLW faz muito mais bagunça, gente. Faz muito, muito mais bagunça. Mas, assim, no inverno é tenso, gente. No inverno é tenso porque o bebê se suja inteiro. Às vezes o Gael passa a mão suja, assim, na cabeça. E ele tem que tomar banho depois. Não adianta, não tem o que fazer. Ela perguntou de roupinha, de trocar a roupa depois do Gael. Agora, ultimamente, sim, tá tendo que trocar o casaco dele porque ele não tá querendo ficar de babador. Ele pega o babador, ele fica, tipo, agoniado, assim, e começa a puxar, a querer arrancar aquilo ali do pescoço. Ele não quer mais. Então eu tiro o babador e deixo ele sujar a roupa dele ali. Depois eu troco ele, não tem problema. Mas, geralmente, é só o casaco, a blusa, assim, por cima, tá? E o banho, às vezes, acontece também porque, né? Ele pega com a mão suja, passa no cabelo. E aí não tem o que fazer, né? Tem que ir reto pro banho. Você liquidificou os alimentos no início da introdução alimentar? E não, gente. Até hoje, não liquidifiquei nenhum alimento pra introdução alimentar do Gael. Não é muito indicada essa prática porque perde muitos benefícios do alimento, né? Quando você liquidifica eles. Então você quebra as fibras do alimento. Se você quer oferecer pro seu bebê de uma maneira que você se sinta mais segura, amassa com o garfo. Não liquidifica porque, senão, ele perde muitas propriedades do alimento. Amassa com o garfo e dá na colherzinha que não tem problema. O problema mesmo é triturar ali no liquidificador. Pra quem está com pouco dinheiro, que você considera importante pra comprar para introdução alimentar. Adoro você, cheiro no Gael. Gente, muito obrigada por esse carinho. A gente adora vocês também. E aí, gente? O que é fundamental pra introdução alimentar? Já tem vídeo aqui no canal, mas eu vou simplificar pra vocês aqui, ó. Agora, depois de seis meses, seis, sete, oito meses já de introdução alimentar. O que eu considero indispensável? Montando, tipo assim, pra sair o kit, não dá pra sair sem. Um babador de silicone com catamigalhas. Lavou, secou, enxugou, tá novo de novo pra usar. Prontinho. Prato com divisória que pode ir ao micro-ondas e que tenha tampa. Gente, isso é uma maravilha. Sobrou comida, tampa, coloca na geladeira. Depois tira a tampa, coloca no micro-ondas, esquenta, tá pronto. Muito prático. Isso é praticidade de ser muito bom. Um copo. Um copo já é o suficiente. Aí vai de você se você quiser comprar um copo 360, um copo com bico, o que você quiser comprar ali, né? Pra introdução alimentar. Eu comprei um copo 360 e um já é o suficiente. Tendo dois, é muito bom. Mas um já é o suficiente. Talheres aí, eu acho que uns três a quatro é legal. Tendo, assim, uns dois de silicone e uns dois de inox é maravilhoso. Porque, principalmente no início da introdução alimentar, quando bebê não tem dente, eu me sinto mais segura em oferecer pra ele a colher de silicone e depois a gente vai introduzindo a colher de inox, né? A gente aqui em casa faz uso das duas durante o dia sem problema até hoje. Colher de inox e colher de silicone. Outro prato também que aqui em casa faz sucesso que é o prato com buca, gente. Então esses dois pratos aí a gente usa muito. Prato com buca pra te colocar um mingauzinho, pra te colocar as frutinhas picadas ali pro bebê, pra te colocar uma sopinha. É muito legal. Então esses são os dois pratos que eu mais gosto e também um prato com tampa que vai ao micro-ondas é a melhor opção pra mim aqui em casa. É o que faz sentido, um prato que vai ao micro-ondas e que tenha tampa que eu possa armazenar na geladeira, protegendo pra não cair nada em cima, né? Muito bom. Então tendo dois pratos também ali no começo da introdução alimentar já é o suficiente. Aí vai de se sobrar um dinheirinho ou outro. Compra também uma forminha de silicone pra você fazer ali umas marmitinhas pro bebê. Congela, gente, que é uma maravilha. Forminha de silicone faz. O alimento sai mais fácil dali, então... Outra coisa que é assim, aqui em casa a gente não vive sem. E eu acho que basicamente é isso, gente. Bem simples assim, mas tem outros vídeos aqui contando sobre outras coisas que talvez possa te interessar, possa fazer sentido pra ti e tu te interesse, né? Então vou deixar aqui embaixo pra ti, tem vários vídeos já sobre introdução alimentar, sobre os produtos da introdução alimentar. Confere aqui que tu vai gostar. Ele faz todas as refeições na cadeira e sim, basicamente todas as refeições são feitas na cadeira. É claro que tem dias que ele não quer ficar no cadeirão, eu pego ele no colo, ele come comigo no colo ou na mesa, sem problema. Mas geralmente ele come no cadeirão e ele come muito melhor quando ele tá no cadeirão, gente. Já tentei ofertar pro Gael aqui, sentado aqui no chão mesmo, e ele não come muito bem se ele não tá no lugar certinho. Botou no cadeirão e já tá o lugar marcado ali, ele sabe que pra ele sentar aí é pra ele comer, então tá certo, já tá definido. É a hora de comer. Quando eu vou dar um alimento pra ele fora do cadeirão, até às vezes ali no pátio eu quero dar uma frutinha pra ele, ele já não fica tão focado, então eu fico ofertando várias e várias vezes pra ele comer a frutinha, né? Mas no cadeirão não, é bem mais simples, é bem mais fácil e ele come muito melhor no cadeirão, porque ele se acostumou ali. Então eu acho muito legal a gente sempre acostumar o bebê a ter um lugar pra comer, né? Ele acabou de comer, ele sai dali, ele vai brincar e tá tudo certo. Aqui em casa funciona super bem o cadeirão. Começou exatamente com seis meses ou depois, tem problema esperar mais um pouco? Comecei exatamente com seis meses porque o Gael já tinha todos os sinais de prontidão, como eu já falei pra vocês, que precisa ter. Não tem problema se teu bebê ainda não tem todos os sinais de prontidão, se ele principalmente não senta sozinho, sem apoio ou sem o mínimo de apoio possível. Isso é muito importante pra ele conseguir fazer o movimento de gag, que é o reflexo de gag pra expulsar o alimento e não causar o engasgo. Se ele não consegue ainda com seis meses ficar sentadinho sem apoio, não tem problema nenhum. Ele esperar mais uma semana, duas semanas, três semanas, um mês pra ele começar a introdução alimentar, tá bom? Então não tem problema nenhum. Mas antes de tudo e qualquer coisa, converse com o seu pediatra pra entender bem a situação do teu bebê. Ele vai te orientar muito melhor do que eu, né? Com certeza, isso não tem dúvidas. Mas não tem problema nenhum, tá? O vídeo ficou longuíssimo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Desculpa se eu não respondi a tua pergunta. Tem várias perguntas ainda pra mim responder, mas eu respondi o máximo que eu pude aqui no vídeo, porque senão esse vídeo vai ter três horas, gente. Obrigada a todo mundo que mandou então as perguntas pra mim lá no Instagram. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo pra mim se ficou alguma dúvida ainda sobre alguma pergunta que eu vou tentar responder pra vocês, tá certo? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!